A Companhia do Pagode, ao vivo na Forra da Manhã A Companhia do Pagode Se não aguenta, diga-me Domingo, legal Mas ou vai na frente Eu vou atrás Ou vai na frente Eu vou atrás Essa puta é o bicho que não cansa morro e burro Parente Jogue tudo Parente Jogue tudo Uma menina muito gata me pediu pra namorar Eu não tenho muita grana, vou até desconfiar Toma sopa de letra pra não comer H Sopa de letra pra não comer H Sopa de letra pra não comer H Será? Só vendo aí Será? Só vendo aí Será? Sopa, 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 sopa Letra, 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 letra Sopa, 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 sopa Chegando tudo nessa língua Oxogu e duro Oxogu e duro, pare Oxogu e duro, pare Oxogu e duro, pare Oxogu e duro, pare Que um bonito, vamos embora A moçada tá prendendo A tomar sopa de lêgua Com a Companhia do Pagode Vem comigo Olha aí quem já chegou fazendo samba com amor Uma moça tão gostosa arrepiando e salvador Aprendi Itapuã e vou dançar com alegria A dança é o bicho, jogu tudo na Bahia A besta é natiladinho, jogu o corpo para frente Ou jogu e duro, pare Oxogu e duro, pare Mexe, mexe, é tudo por manhã Você tá demais ou vai na frente? Eu vou atrás Ou vai na frente Eu vou atrás Essa coisa é o bicho que não gosta Bom empurro o parente Jogu e duro o parente Jogu e duro Se a menina me der mole Eu vou lá pra conferir Será? Só vendo aí Será? Só vendo aí Eu não tenho muita grana Mas com ela eu vou sair Será? Só vendo aí Será? Só vendo aí Vou pegar essa gatinha Vou paitar pro angusti Será? Vem? Só vendo aí Será? Sopa, 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 sopa Letra, 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 letra Sopa, 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 sopa Olha aí, olha aí Vou lembrar O jogu e duro Jogu e duro, pare O jogu e duro, pare O jogu e duro, pare O jogu e duro, pare Essa dança é um bicho Sem a cara da Bahia Deixa que só me dança e vou acompanhar O jogu e duro, pare 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 Sopa, 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 sopa Letra, 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 letra O jogu e duro, pare O jogu e duro, pare O jogu e duro, pare Depois dessa sopa de lenda Agora eu só quero cair de minha guerreira, velho Valeu!